De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a oftalmologista, a doutora Heloísa Pacola Lourenço, ela que está nos esclarecendo tudo a respeito da síndrome da visão do computador. Agora doutora, com esse clima seco que nós estamos, somado a essa falta de piscar ou essa diminuição que eu tô impressionada. Gente, vamos paquerar, piscar 24 horas, que é o melhor. Somada com toda essa alteração que ocorre no olho, então vai ter muito mais ardência, coceira, inflamações, isso é possível só por causa da quantidade de horas que você fica diante do computador? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, sempre é bom... Sem falar o ar-condicionado, né? Exato, isso que eu ia mencionar. Aqui na nossa região, ar-condicionado 24 horas por dia, ou ventilador. Isso também ajuda que os sintomas tenham uma piora, né? Inclusive, o paciente, por exemplo, com mais idade, ele já tem uma diminuição da produção de lágrimas, então já tem um olho mais ressecado. Pessoas alérgicas, coisa que também é muito comum, também tem uma diminuição na produção de lágrimas, um olho mais ressecado. Então, sempre é bom saber se a pessoa já tem uma predisposição a ter um olho seco, porque isso se agrava mesmo com o uso do computador. Agora, doutora Heloísa, no caso, uma pessoa que tem a necessidade, por questão, vamos dizer, nem de lazer, mas sim de trabalho. O ideal, então, independente dela já, quando ela entrar nesse trabalho, da necessidade de ficar com, aí vamos por 12 horas no computador, 8 horas, o ideal é já ir pingando, pingando o colírio pra umedecer ou não? Ou de quanto em quanto tempo ela deveria parar? O que que deveria ser feito? Os colírios lubrificantes... Se você trabalha, Vila, eles vão no pau, vão direto. Então, aí que eu acho que o perigo corre 10 vezes mais, não é? Os colírios lubrificantes, eles ajudam e muito. Hoje em dia nós temos uma grande gama de produtos excelentes lubrificantes, tanto em gotas quanto gés também lubrificantes. ajudam bastante. Só que existem outras coisas que a pessoa pode fazer também pra tentar amenizar um pouco. Por exemplo? Por exemplo, os monitores de LCD, eles ajudam muito em relação àqueles monitores mais antigos. Já dão um conforto um pouco maior, uma nitidez mais definida, então ajuda. O monitor, ele não pode estar muito próximo da pessoa, tem que estar uma média distância, em torno de 50 a 60 centímetros. Isso é uma boa! Normalmente, como você falou, já atrapalha um pouco o grau de visibilidade. Exatamente. Tem pessoas que ficam mais perto ainda. É porque o trem vai piorando e vai chegando mais perto. Outra dica interessante, o monitor, ele deve estar um pouco abaixo da linha de horizonte da visão. Por que isso? Isso faz com que nós fiquemos com a fenda palpebral um pouco menor e ajuda com que não evapore tanta lágrima. A pior indicação é o monitor mais alto ou na altura, porque tem que ficar com o olho mais aberto. Então, evapora mais lágrima. Nossa, mas isso é um negócio muito interessante. Você falou até deveria utilizar esses industriais que fazem o tipo de mesa específico. Normalmente, eles estão fazendo mais alto. Já pensando nisso, exatamente. Porque a gente vê muito na linha do horizonte mesmo. Mas eles teriam que levar um puxão de orelha para baixar esse negócio, para ficar em uma posição de alto para baixo. É porque cada um também tem que dosar, viu, Zezé? Às vezes tem que pôr um tijolinho embaixo, um livro, uma lista telefônica, para você dosar de acordo com a sua altura. Não, mas sempre está mais alto, se você for analisar. Teria que abaixar isso. Outra coisa também, o recomendável, é que a pessoa, estando no trabalho uma hora, uma hora e pouco já na atividade, parar um pouquinho, desfocar do computador, tentar olhar no horizonte, se possível. Isso ajuda bastante. Nem se for uma selva de pedras, né, Márcia? Nem que seja uma selva de pedras, já ajuda um pouco. Já melhora. Como que é feito o tratamento para uma pessoa que está sofrendo com toda essa síndrome, que trabalha e fica horas diante do computador, ou até uma criança e adolescente que acabou por descuido ou por teimosia ficando muito tempo diante do computador? Geralmente, o recomendável, a primeira coisa é uma consulta oftalmológica, porque muitas vezes a pessoa tem miopia, astigmatismo, hipermetropia ou a presbiopia, que é aquela dificuldade de perto, que surge mais comumente a partir dos 40 anos e um óculos pode ajudar bastante nesse sentido. Os colírios lubrificantes ajudam também e, no caso da consulta, é possível que a gente faça alguns exames para poder ver como está esse filme lacrimal, a estabilidade da lágrima. Existem alguns testes de muito fácil execução no consultório que dá para a gente saber corretamente qual é a necessidade de produto que esse paciente vai ter que estar usando. Uma coisa mais leve ou mais frequência de uso, alguma necessidade de produtos de uso noturno para poder ajudá-lo. É, porque é só prevenir, né, doutora, indo, fazendo, para você não ter a sua profissão comprometida, porque depois, no futuro, vai ter mais problemas e, às vezes, né... O computador é inevitável e tem que tentar lidar de ser o mal necessário. E o problema é que todo mundo, além de trabalhar, se diverte ainda, né, com o computador. O ideal, gente, presta atenção, que a gente tem que dizer, é procurar um especialista que, de seis em seis meses, olhar seu olho, porque sem seu olho, a coisa vai complicar, não vai ficar. Eloísa, eu não sei como agradecê-la. Eu que agradeço o convite. Você foi maravilhosa, deu informações muito boas, né, Luciana? Foi, foi só você, né, sem olho realmente vai ficar complicado. É verdade, cuida do olho, o olho é problema. Beijos, até mais. Beijos, até mais. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Fisioforma Estética de Resultados Fisioforma Estética de Resultados Fisioforma Estética de Resultados